A comerciante Cristina teve que trabalhar duro para poder voltar a fazer uma função que para muitos parece simples. Depois de três anos, hoje ela finalmente vai poder comer de novo uma fatia de panetone. Nossa, foi muito boa, muito gostoso. Minha lembrança é muito boa, criador da memória. É muito boa, é muito boa. Eu vi um vídeo também que você estava falando do café. Nossa, foi o primeiro café que eu tomei e a Ju que me deu. Minha doutora querida, minha boneca, minha Barbie, eu chamava minha Barbie. Que agora é uma época de Natal, a senhora falou da questão da memória, né? Memória, é. Qual que é a sua memória afetiva com esse elemento? Nossa, que fazia três anos quando eu comia, pra mim foi uma coisa muito inesperada, mas eu usava incrível, foi uma coisa incrível. Eu adorei, muito, muito bom. E hoje a senhora tem comido alguns alimentos e pouquinho, né? Tenho, todos os dias, todos os dias eu como de segunda a sexta, quase fome. O que você mais gosta de comer? Ai, tudo, eu gosto de tudo. Gosto assim, para eu de dois, é, eu vou virar da Paulista, mas por enquanto eu não posso comer ainda. Mas eu vou chegar lá. Vai chegar lá, com certeza. A Cris, ela chegou aqui em 2018, em outubro de 2018, sem falar e sem comer nada. No período que ela esteve no hospital, ela não fez acompanhamento com a fome. Então, nós tivemos que começar do zero. A primeira coisa era saber se a Cris ainda conseguia engolir primeiro a própria saliva, né? Nós trabalhamos muitos meses com o que a gente chama de estímulo gustativo, para que ela tivesse força para poder engolir a própria saliva, para depois vir os alimentos, tá? E hoje ela consegue falar, ela consegue se comunicar, que era essa, talvez seja a queixa mais relevante dela, né? Como ela é muito consciente, orientada, inteligente, ela queria se comunicar, dizer o que estava doendo, dizer o que queria, queria conversar com os filhos, e isso tinha um impacto muito grande. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente chega na segunda-feira e diz para ela, Cris, o que você quer comer, o que você tem vontade? Ah, eu quero comer o nhoque, outro dia ela comeu o nhoque, outra vez foi panqueca, outra vez foi a macaxeira, né? Então, a gente procura trazer o que ela quer, né? Porque se alimentar, não é só se manter nutrido, né? A gente tem um prazer muito grande através da alimentação, né? Além disso, a possibilidade dela comer o que ela quer, né? Ela exercer a autonomia dela, e a gente tem evoluído, né? Então, a gente está num processo agora de treinamento das cuidadoras, para que as cuidadoras façam essa oferta, para que ela tenha cada vez mais possibilidade de comer, né? E ela continua fazendo a forno de segunda a sexta. Precisa que as pessoas saibam que é possível melhorar, né? Não só os profissionais, como o grande público, né? Então, às vezes, você tem, né? Isso é muito importante, uma pessoa na sua casa, que tem uma dificuldade para se alimentar. Isso não é natural, né? Isso precisa ser tratado, porque isso pode gerar problemas muito sérios. Pneumonias, desnutrição e até a morte. Pneumonias, desnutrição e até a morte. Pneumonias, desnutrição e até a morte.